Loga, 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 loga geral É moleque, foram falar com quem tava quieto, citaram o nome do neto, moleque não fez nada Isso aí é inveja ou é respeito Agora só devolvendo pra vocês, vamos ver se são um homem pra segurar Vamos que é nosso, família Ward, vamos junto Mano, vou falar agora, vê se presta atenção, antes de começar, já seguro o rajadão Combo de GSD, não baixar de 5k, os cuzão da final fusão já começa a peidar Botam combo no NG, caminhão paralisado, salve lag e FF, moleque todo travado Combo sinistrão, roxamo o tempo inteiro, tô ligado no FF, os moleque são lixeiro A ódio é o poder, eu digo e repito, Felipe puxa de quina e achar que tá bandido Vou mandar o papo reto e o I, vou te falar agora, os mano da FF, a MB das 8 horas Jibia, túnel, virou a moda e a ódio adquiriu, essa vai pro BTK, tomou um combo e caiu Vou mandando um salve agora, falo pra tu, final fusão é o caralho, porra vai tomar no cu Não podia esquecer do meu mano Flavinho, um salve aí pro Gu, Judo Ficks e o Paulinho É, é nós mesmo, claro que tem outros, mas não dá pra citar todo mundo Então, é assim ó Sai da frente, abre espaço, escuta o que eu vou falar O mano Gustavo já tá pronto pra ruxar, final fusão chama Open, bando de cuzão Quando vê o bonde da UOD corre com o cu na mão Na vida dedicada em vários times é rariedade Um salve pro Mano Neto, puxa o bonde é só massacre Nosso time é bolado, sempre na atividade A FF recrutando, sempre no 3 de chat